Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Tales aqui do canal, vou descobrir e hoje nós vamos descobrir juntos quanto tá ganhando esse canal aqui, ó, dá uma olhada Doutor Dayan Siabra Eu acho que é assim que fala, tá bom pessoal? Vocês me desculpam se eu falei errado Dica de inscritos, tá? Vai ser uma semana aí, semana 10 dias aí com mais ou menos, é, acho que é isso mesmo, mais ou menos 10 dias Tudo com vídeo de dica de inscrito, canal novo que eu estou conhecendo agora Eu sempre começo me inscrevendo e correndo aqui no meu, te convidando já a se inscrever no meu também Corre, se inscreve agora no começo pra você não esquecer, tá bom? Aproveita que eu já tô falando Dá uma olhada aqui, ó, na quantidade de vídeos que já tem, você não pode perder, tem vídeo novo todo dia E se você não encontrou um vídeo que você tava procurando aqui, deixa nos comentários quem é que eu vou gravar pra você Eu gosto sempre de começar os vídeos, pessoal, explicando como vai ser, bem rapidinho Eu sempre dou uma estalqueada, tá? No canal da pessoa, o que que é isso? É uma analisada no canal, apresentando o canal pra novas pessoas, tá bom? Como eu que não conhecia, tem pessoas que vão assistir esse vídeo que também não conhecem E às vezes eu mostrando um pouquinho do canal, ela se interessa e vai também começar a acompanhar esse canal aqui, tá bom? É uma ajuda mútua, tá bom? Eu tô divulgando o canal dela, querendo ou não, né? Sei que sou um canal pequeno, mas querendo ou não, tô divulgando o canal dela Então vamos lá, rapidinho eu já dou uma analisada no canal e já faço as continhas pra ver quanto que tá ganhando nos últimos 30 dias Eu vejo aqui, então, vamos dar uma olhada aqui na descrição Ah, primeiramente, ele tem 6.17 milhões de inscritos, é muito, né? Bem legal Aqui na capa dele tem o arroba dele, né? Que é do Instagram Tem aqui os vídeos novos toda terça, quinta e sábado Na descrição Aproveite, ele tá fazendo propaganda aqui de um curso, pelo que eu vi Vamos ver, vamos juntos melhorar a saúde do maior número de pessoas Bem legal, aqui nas estatísticas Se inscreveu-se em 8 de agosto de 2012, então o canal já é bem antigo E nós vamos descobrir se ele realmente posta vídeo desde 2012, olhando os vídeos dele, tá bom? A gente vai olhar lá e ele vai descobrir Ele tem até o momento quase 505 milhões de visualizações, bem legal Aqui eu dou sempre uma olhada rapidinha nos primeiros vídeos aqui, né? Nos últimos que ele postou, no caso Os três últimos vídeos, então Não faça isso com o seu corpo 9.2 milhões de visualizações, foi apenas 7 horas Esse outro foi apenas 10 horas, teve 1.6 milhões Não, esse aqui eu acho que foi um shorts, né? Vou, vou, é... Esse outro Sinais de alerta de pré-diabetes 41 milhões de visualizações Outra, que milhões? 41 mil visualizações O shorts foi 1.6 mil Não sei se eu tinha falado errado, tá, pessoal? É, foi... Esse último aqui, o terceiro, foi apenas 22 horas Então, na verdade, ele tá postando vários vídeos por dia, né? E não isso que ele tá falando aqui A não ser que ele poste mais de um vídeo nesses dias que está marcado aqui, né? Vamos dar uma olhada rapidinho no mais popular dele O mais popular dele teve 6.3 milhões e foi há 4 anos Chama 10 benefícios de água com limão O segundo mais popular dele foi há 4 anos também 5.8 Teve alerta, seu olho... Alerta, seu olho treme E esse aqui, médico mostra chás que ajudam famosos 5.3 milhões foi há 4 anos Todos os mais famosos dele foi há 4 anos Juntando esses 3 vídeos aqui, os mais famosos Dá aí um total aí de 17 milhões de visualizações Um pouquinho mais, tá? 17 milhões de visualizações E apenas 3 vídeos que ele postou até hoje, hein? Vamos ver o mais antigo Que foi quando ele começou o canal Ele começou esse canal, então, ó Há 5 anos Não é de 2012 Igual tá falando lá Que ele escreveu-se em 2012 Mas começou a postar vídeo há 5 anos, tá bom? Os 3 últimos dele aqui, ó Esse aqui teve 4.200 visualizações Esse 3.700 E esse 2.000 Tá? É bem legal Tô gostando bem do canal dele Vou dar uma olhada depois Teve uns vídeos ali que eu li Que eu já me interessei Vou ver depois sobre o assunto Se você gosta do canal dele Já deixa aquele like Ajuda a divulgar bastante esse vídeo aqui Se você já conhecia Deixa alguma coisa aqui no comentário Me contando sobre o canal Eu respondo todos os comentários Bora, então, analisar aqui E ver quanto que ele tá ganhando Nos últimos 30 dias Eu vejo aqui que ele já postou até hoje 2.419 vídeos, né? Bastante O canal dele é nota B Ele teve nos últimos 30 dias 30.000 inscritos, tá? Teve uma queda de 57% Imagina, era bem maior do que 30.000 inscritos Que já é um número bom Aqui fala que os ganhos dele Mensais vai de 1.000 a 16.000 dólares E anuais de 12.000 a 193.000 dólares por ano Que é um valor bem legal Mas isso aqui são ganhos estimados E a gente não faz a continha por aqui Tem canal que pega e multiplica por aqui Multiplica por dois Isso aqui tá tudo errado Isso aqui são ganhos estimados A própria palavra que fala Estimados É uma estimativa Pra saber quanto ele ganha mesmo Chegar ao número mais próximo possível A gente tem que olhar Para as visualizações Porque é em cima delas Que o YouTube paga Ah, agora eu entendi Agora eu saquei Agora todas as peças se encaixaram Então a gente vai olhar aqui 4.037.000 visualizações Nos últimos 30 dias Uma queda de 23% Então até a visualização caiu Mas vamos lá Vamos jogar isso aqui na calculadora 4.037.000 O que a gente vai fazer agora Primeiramente eu vou falar pra vocês Que isso aqui Esses dados que eu analiso São todos públicos Qualquer pessoa tem acesso Beleza? Então eu peguei Essa quantidade de visualizações Nos últimos 30 dias dele E vou analisar Igual o YouTube faz O que o YouTube faz? Ele divide isso aqui por mil Tá? Porque o YouTube paga A cada mil visualização E depois que ele divide Ele multiplica por uma métrica Na verdade O YouTube usa duas métricas Mas ele multiplica só por uma delas Ele usa duas métricas A CPM, custo por mil Que é o que a empresa Que tá divulgando as propagandas Pagam pra ela Por exemplo Paga 5 dólares Pra cada mil propagandas Vinculadas nos vídeos Só que o que acontece? Nem todos os vídeos Que a pessoa posta Nem todos os vídeos Que você assiste Você já deve ter percebido isso Tem propaganda Nem todos tem Tem uns que tem muitas Tem uns que não tem nenhuma Então o que que acontece? Pro YouTube não ficar olhando Ah, será que eu paguei Paguei propaganda nesse vídeo Será que eu não paguei? Quantos vídeos dessa pessoa Eu paguei propaganda? Eles criaram uma outra métrica Que chama RPM A RPM é o valor Que o YouTube multiplica Depois que você divide por mil Você multiplica pelo valor Do RPM da pessoa E você encontra o valor exato Que a pessoa vai tirar naquele mês Por que que o YouTube fez Essa outra métrica? Porque aí ele não precisa Ficar olhando Quanto a pessoa Teve de propaganda ou não Nos vídeos E sim ele paga Em cima de todos os vídeos Com ou sem propaganda Só que ele paga Um valor menor Lembra que eu falei Dos 5 dólares a cada mil? Aí ele vai pagar 2, 3, 1 A cada mil Não importa se teve Propaganda ou não Tá? É o RPM E o que que acontece? Esses dados sim São confidenciais Ninguém sabe Quanto é Exatamente Só o dono do canal E o próprio YouTube Como que eu vou fazer então? Eu já vi vários canais Divulgando o seu RPM e CPM Eu sei que gira em torno De um dólar Claro Pode ser mais Vixe, pode ser até muito mais Depende do canal Pode ser menos também Então em torno de um dólar Pra gente não errar Então seria só multiplicar Isso aqui por um Que não precisa Vai dar o mesmo valor Só que agora Isso aqui que era visualização E se tornou dólares Tá? 4.037 dólares Tá bom Tem gente que fala assim Ah, mas a pessoa mora Nos Estados Unidos Não, eu nunca olho isso Pessoal Pessoal, eu sempre vou Converter isso aqui Pra reais, tá? Mesmo que a pessoa Não mora no Brasil Eu sei que Parece que ele mora, né? Mas digamos que ele não morasse Vou converter pra real O real hoje Tá 5.6 O dólar, né? Tá 5.6 reais E hoje é 22 de fevereiro de 2022 22 do 2 de 2022 Bem legal, né? Então a gente vai converter Isso aqui pra Dólar 5.06 E Tem um total Nos últimos 30 dias De 20 mil reais 20.427 Em 30 dias, tá? Já é uma renda boa Vamos descobrir se ele mantém Isso aqui durante 12 meses Dá aí um total no ano De 245.126 reais Muito bom, né? Uma renda bem legal Se você gostou do vídeo Gosta do canal dele Deixa aquele like Pra ajudar a divulgar Bastante esse vídeo Me conta nos comentários O que você acha do canal dele Me conta nos comentários também Se você não encontrou um canal aqui Me dá a dica de um canal Que você segue Que você quer ver por aqui Tá bom? Não deixa de se inscrever Se você esqueceu no começo Aproveita que o vídeo Tá acabando Se inscreve agora Correndo Não perde o tempo Se inscreve E eu vou deixar aqui no final Três vídeos Que vão ser sugestão minhas Escolhe um deles Assiste, tá bom? Obrigado E até o próximo Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON